O condomínio Flávia Fernanda tá prontinho, né Cícero? Tá prontinho pra você morar, apartamento de dois excelentes dormitórios aqui, ó. É só você chegar e escolher e pegar as chaves. É endereço, Avenida Salgado Filho 2100, Guarulhos. Fica pertinho de tudo, inclusive ao lado tem o Parque Maia. Todo mundo conhece na região. Todo mundo conhece, você vai sair do apartamento e fazer seu cúper todos os dias, passear com teus filhos, tá num local muito bonito, centralizado aqui em Guarulhos, perto de tudo, Carrefour e tudo mais. E tem mercado, escola, tem faculdade, tudo o que você precisa pra morar com a sua família num condomínio que tá pronto, fechado, com segurança, 24 horas por dia, certo Cícero? 24 horas, apartamento de dois dormitórios com elevador e vaga de garagem. Apartamento de dois dormitórios com elevador, uma vaga de garagem e pronto pra morar. Pronto pra morar, tá? Você tem área de lazer também, tem playground, tem quiosque, tá? Tem pista, piscina, tá? Um local muito bom aqui, bem centralizado, com portaria fechada, segurança 24 horas. Piscina, playground, sauna e pequeno comércio dentro do condomínio pra você não ter que sair, porque já tem uma farmácia, tem padaria e tem videolocadora. Isso, dentro do condomínio, o que você precisa no dia a dia, você encontra aqui dentro. E o preço? O preço, gente, é isso que chama atenção, não tem nada igual. Apartamento pronto pra você morar com escritura no ato da compra por 23 mil reais à vista. Não, 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 peraí. Repita. Não tem nada igual, 23 mil reais à vista. Apartamento de dois dormitórios. Dois dormitórios com elevador. O prédio tem elevador e tem vaga de garagem. Isso. Tem piscina, tem playground, tem sauna. Isso. A vista? 23 mil reais apenas. E quem não pode pagar a vista? Quem não pode pagar a vista, você vê, nós aceitamos o seu carro em comparto de negociação, tá? E parcelou o restante aqui em duas, três vezes. Vem conversar com a gente, o corretor tá livre pra negociar com você. E outra, esse preço, pessoal, é pra apartamento com escritura no ato da compra. Você já compra e já recebe a escritura no ato. Escriturado. No ato, no ato. 23 mil reais. 23 mil reais à vista. Então, ó, vem pra cá. Tem plantão todos os dias na Salgado Filho 2100, em Guarulhos, ao lado do Parque Maia. Informações nesse telefone aqui, vai. É, 64407426. Lembrando, nós não aceitamos carta de crédito nem fundo de garantia, mas por esse preço não precisa, né, Paulo? Tá fácil pra você comprar. Condomínio Flávia Fernanda tá prontinho. Vem. Vem. Vem.